Eu sou profissional, estou aqui para trabalhar, sei que vai ter muitas cobranças, mas estou preparado para isso. E dei uma sumida porque a proposta na Portugal foi melhor. Qual jogador? Estou com 23 anos. Qual jogador? Saí para a Europa. Então, se as coisas não aconteceram, eu queria, voltei para o Brasil. Estou feliz aqui no Rio Branco e vou procurar fazer a minha parte aqui para ajudar a equipe na Copa do Brasil. Devido, até isso. Já até conversou com o Thiago, com o Walter, fizeram a mesma trajetória com vocês. Como é que vai fazer para reconquistar a torcida do Rio Branco agora? Fazer o meu papel e fazer gols, que é o que importa. Acho que eles vão ser bem recebidos dentro de campo, vão esquecer rapidinho essa história com os gols? Com certeza. Dedicar o máximo sempre, dediquei no time que eu passei. Fazer gols não vai ter problema nenhum. E reencontrar o meio-campo que você foi campeão aí com o Igor, com o Thiago em 2008, é expectativa de mais títulos? Com certeza, né? Foi muito títulos na da Esportiva, graças a Deus. E rever eles também foi um prazer. E agora junto com o Rio Branco agora e se Deus quiser ganhar tiros. Tchau. 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 Tchau.